O que é o pecado que me beijou? 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 Eu sempre fiz amor Eu sempre fiz amor Eu sempre fiz o seu mar E aí está aí Você me aceita Na vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Eu sempre fiz amor Eu sempre fiz amor Que a gente se apaixonou Que o peito Pra gente vive em pior Parece que a gente Já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu E eu me adoro E a nossa história Já começou Mas ainda fica a gente exatada E a nossa história Eu sempre fiz amor Um, dois, três, três, dois Cuar!